Boa tarde pra você que acompanha o portal SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. O tempo está fechando, né? Ponderável, chuva, convento, né? Do lado aqui de Piracicaba, Rio Claro. Por esses lados aqui já está vindo a chuva, né? Mas por esse outro lado aqui, não todo. O lado de Capivari, Rafa. O lado de Americana. Olha as nuvens, como estão carregadas, né? E eu estou aqui próximo aqui a SP 304. Aqui é esse outro ponto aqui, o lado mais da Zona Leste, né? Aqui é quem vai para Iracemápolis, Limeira. Tem pontos da cidade que já está chovendo, né? Do lado aí, Cruzeiro do Sul. A chuva está vindo de lá pra cá. Aqui é a SP 304, como todo mundo conhece, né? Ainda aqui, alguns vêm passar por essa estrada aqui, né? Que está interditado. De vez em quando, a gente deparamos com pessoas que ainda não se sintonizou ou não conhece o local. Já está vindo um ventinho aí de chuva. Mostrar mais um pouco aqui desse ponto aqui. Já está garoando aqui, ó. A chuva está vindo no sentido Piracicaba pra cá, ó. Está vindo por esse lado aqui. É, já estou aqui, ó. Nesse ponto aqui que a chuva... Esse que buzinou, ó, teve que fazer o retorno lá na Bandeirantes pra poder pegar a SP 304. Pra quem vem do Beira Rio, Cruzeiro do Sul, afora, né? Então tem que fazer um retorno tremendo. Mas começa a dar os primeiros pingos aqui. Neste ponto onde estou. Até porque no Cruzeiro do Sul já está chovendo. Então acompanhem conosco, sempre aí pelo portal SB Notícias, Santa Bárbara. E futuramente vamos passar a FM. É, isso mesmo. Para a FM. 89.1. Mas olha, observe aí como está a nuvem carregada. Minha previsão possa ser de chuva a semana inteira, né? Exatamente. Eu vou até mostrar pra você isso que você está falando da rotatória, né? Isso que muitas pessoas pedem. É que ficou muito em cima aqui. Essa cancela aqui. E as pessoas realmente pedem para que coloque mais à frente, né? Pelo menos os motoristas se alertam. Seria mais ou menos aqui, ó. Se colocasse uma faixa aqui que desse a visão. Como está livre aqui, ó. A rotatória. Dá sentido que pode se passar aqui. Por mais que tenha essa placa aí, indicando, né? Viaduto interditado. Mas para quem vem, faz esse retorno todo, né? Às vezes é 40, 50 por hora, vai. E acaba... Afetando aqui na placa. Mas a chuva começou a encroçar aqui, viu? A chuva está vindo do oeste para o leste. Olha como fechou o tempo pra lá. No sentido Piracicaba. Ainda para o lado aqui de Americana, ainda permanece, né? Mas, ó... A chuva é gelada, viu? Agora, esse outro ponto aqui, teve várias batidas, né? Teve pessoa que estourou o fêmur. Estava de motocicleta. Era de Americana. E à noite... Olha só a situação, como ficou na pancada aqui, ó. Olha só. Isso daqui é dos acidentes que aconteceu aqui. É. Chega a entortar aqui o aço. É, precisa de chuva mesmo, até porque tem represa que a água não chega nem na comporta, né? Mas é isso. Acompanha conosco mais detalhes no portal SB Notícia. Claudio Mariano, para o Jornalismo da Brasil. Acompanha conosco mais detalhes no portal SB Notícia.